Você aqui do nosso canal, Vendas Toritama e Região, gente, trazendo pra você aqui Olha, pra você que está chegando aí, então se liga aí porque está chegando um fornecedor De camisas Gola Polo, Gola Careca, não é isso? Gola V também, tem a Gola V minha amiga? Gola V tem também? Só Gola Polo e Careca, não é isso? Galera, Gola Polo você vai encontrar aqui nesse fornecedor E o preço aqui está bem top mesmo, tá certo? Falar aqui pra você aqui da Badop, tá certo? Está aqui então, trazendo pra você aqui esse fornecedor Deixa eu aproximar aqui o preço ali então Olha só, preços aí de R$30,00 no atacado, tá certo? R$35,00 no varejo Temos lá em cima as variedades aí então pra você aqui desse fornecedor Que está aqui no setor da Brasilite esperando você com muitas novidades Quais entregas em discussões? Quais entregas em discussões? Quais entregas em discussões? A partir de quantas peças? Pessoal, a partir de 10 peças já está fazendo entrega em discussões Caruaru, Toritama, Santa Cruz Esse pessoal está aqui então atendendo aí o pessoal E a gente aqui trazendo pra você Vamos aí então Olha só, lá em cima Nós temos aí então pra você aqui Esse fornecedor aí Trazendo pra você aqui Temos ali a gola careca ali então Beleza? Golas carecas Temos aqui Olha só ali Camisetas As camisetas ali ao preço de R$16,00 Pessoal, R$16,00 ali ó Camiseta Beleza? Pra você que está chegando aqui em nosso canal Se inscrevendo aí Deixando seu like Deixando aí o seu comentário As variedades em camisas Golas polo Gola careca Gola Diferentes modelos aí então pra você Tá bom? Então já trazer aqui o contato aí então pra você Beleza? Que está aqui ó Padog Caruaru Estamos aqui pessoal No setor da Brasilite 0819 9511 1658 Beleza? Estamos aí então esperando você Com muitas novidades E muitas variedades então pra você Oi irmão Essa aqui com capuz Tá quanto? 30 e... Tu faz entrega aí A partir de quantas peças? 5 peças 5 peças, é isso? O jeans Tá quanto? Os bermudas Isso aqui ó 38 48 43 a vista E as calças? 47 47 atacados 52 a vista Olha só galera Camisas polo Você vai encontrar aqui nesse fornecedor Beleza? Então estamos aqui Trazendo pra você Esse fornecedor Que está aqui no setor da Brasilite Muitas variedades então pra você A Badoque Está aqui então Trazendo pra você Gola polo Camisas gola polo aí Pra você que quer levar Uma variedade Mercadorias top De primeira Agora você confere aqui Esse fornecedor Que está aqui no setor da Brasilite Em Caruaru Na Feira Livre Na Avenida Lourival Esperando você Com muitas novidades E muitas variedades Beleza? Então pessoal Se inscreve aí Deixa seu like O seu comentário Você conferindo aqui Mais um fornecedor Em nosso canal Vendas Toritama E região Deixa o like Comentário Tamo junto aí pessoal Falou então Tchau 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 Tchau